São 11 horas e 3 minutos, hoje é 9 de abril, meu amigo, é interessante porque ao longo dessa semana nós trouxemos informações sobre aumento, aumento do pão francês, o nosso pãozinho, massa grossa de todos os dias, aumento da cesta básica que em Manaus, a cesta básica lidera o ranking das mais caras do país. O jornal Agora Impresso traz uma perspectiva, uma projeção de aumento de 33% no preço da farinha exatamente por conta do fenômeno natural da enchente que anualmente atinge aqui a nossa região e que também causa um impacto no preço da farinha. E aí a gente tem agora uma reportagem que mostra a necessidade da qualidade nos ovos. Quem é que não come aquele ovo frito quase que diariamente, embora não seja recomendado? Quem é que não gosta de comer aquele ovo cozido? Tem um repórter cinematográfico nosso aqui, o Davis, que eu acho que ele come uns 12 por dia, Marcia Lasmar. Porque ele é todo malhador e tal, ele não pode catabolizar e aí ele fica... É aquela tal da dieta do jacuraru, você sabe o que é jacuraru? É, claro que não, né? A pessoa normalmente não sabe. Não sabe o que é o jacuraru. Fibi, você vai me dizer agora. O diretor tá dizendo que sabe o que é jacuraru. O que é jacuraru, diretor? É um fata. Muito bem, é um lagarto, exatamente. É um lagarto que come ovos, que adora atacar um galinheiro. E tem gente que é muito parecida, que tem essa dieta, que adora comer ovos praticamente todos os dias. A Márcia gosta, ela faz o negócio de um omelete. Como é que é o seu omelete, Márcia Lasmar? Meu omelete, minha omelete, são duas claras, um ovo, uma colher de farinha de berinjela. O omelete é masculino ou é feminino? Eu acho que é feminino. Eu acho que é uma palavra... Eu acho que é uma palavra de origem francesa, porque termina com E e aí é feminino. Ah, é francês o negócio? É, 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 é francesa, o omelete é francês, acho que o omelete é francês. E, mas agora, atualmente, eu já ponho uma pitadinha de sal. Já coloca. Omelete. A realidade é a seguinte, caro telespectador, a gente está fazendo essa brincadeira aqui, porque foi lançado agora um selo de qualidade para os ovos. Isso é importante, porque pelo menos se isso for levado bem a sério, vai garantir ao consumidor aquele produto selecionado, aquele produto muito bem acondicionado e com condições adequadas de transporte e armazenamento. Isso tudo é ótimo para o consumidor que não paga barato pelo ovo. Antigamente, ovo se assemelhava à comida de pobre. Ah, porque você come ovo, meu amigo. Nunca foi, na verdade, porque é uma fonte de proteína riquíssima, né? E que, graças a Deus, todo mundo come e faz parte, principalmente, de todas as dietas, porque está presente em diversos tipos de comidas, Márcia Lajon. Por exemplo, você sabe fazer um bolo sem ovos, Márcia? Eu não sei fazer nem com ovo, Márcia. É, né? Pois bem. É um problema. Exatamente. Você sabe fazer uma omelete sem... Mas sei que tem que ter ovo, né? Tem que ter ovo. Onde mais você acha que o ovo entra? O ovo vai entrar no bolo, em alguns gratinados, às vezes a gente faz uma couvezinha com a clara de ovo batida e colocada por cima e vai para o forno. Eu engano um pouquinho, Márcia. Olha, está vendo só? É, vai... Aliás, Marcelo, você sabe que tem um livrinho de... Um livrinho de receita que tem ali, que dá mil e uma utilidades para o ovo, inclusive para a caixa, que é interessante. Eu já quero. Mas a gente está falando tudo isso aqui para trazer essa informação sobre esse selo de qualidade para os ovos e os detalhes a gente vai acompanhar juntos na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. O ovo ainda é o alimento mais barato. Na granja, ele é rigorosamente selecionado. Depois da seleção manual, uma máquina identifica imperfeições na casca do ovo. Os que não são aprovados no teste são pasteurizados. Nesses reservatórios, eles passam por uma mudança de temperatura. Os ovos líquidos são vendidos para fábricas e confeitarias. Esse é só um dos itens produzidos pelo setor de avicultura no Amazonas. O estado foi o primeiro da região norte do país a investir nesse mercado. Tudo começou com a chegada dos japoneses, que trabalhavam para produzir o adubo. E a partir daí, começamos a motivar empresários que não tinham nada a ver com a agricultura a entrar no ramo de avicultura. Hoje, no Amazonas, cerca de 80 granjas abastecem o mercado. Só essa aqui tem 900 mil aves e produz 600 mil ovos por dia. Em todo o estado, são produzidos mais de 2 milhões de ovos diários. O setor gera 5 mil empregos diretos e fatura 250 milhões de reais por mês. Os ovos produzidos aqui agora vão receber um selo oficial de identificação. No supermercado começou a aparecer ovo revisado, um preço, ovo não revisado, outro preço. Então, por essas coisas, nós resolvemos montar alguma coisa nossa. Mesmo produzidos aqui, os ovos ainda são mais caros que os de fora. Isso porque a matéria-prima, como farelo de soja e milho, são importadas do Mato Grosso. Isso onera o custo de produção e dificulta a competitividade da cadeia produtiva de ovos nossa em relação a de outros estados que estão mais próximos das áreas de produção de grãos. Hoje, a caixa com 12 ovos brancos custa R$ 8,00 e o vermelho R$ 8,50. A princípio, o preço não deve aumentar por causa do selo. Além disso, a qualidade dos regionais é maior do que a dos importados. Hoje aqui, a gente pode dizer que quase que se consegue trabalhar de ujitai. O ovo é produzido hoje aqui, no máximo dois dias ele está na mesa do nosso cliente final. O ovo, além de barato, é nutritivo. O ovo é rico em ferro, em potássio, em zinco, em manganês. E também, ele é o único alimento que naturalmente tem vitamina D. Cuidados com o armazenamento e consumo correto são importantes para manter os nutrientes. Bem lembrado, Ricardinho. Olha, Marcelo Asmava, você percebe? E eu fiquei muito feliz, porque tinha tempo que eu não observava tanta tecnologia empregada em uma granja, principalmente para a produção de ovos. Isso aqui é uma novidade, essa questão do ovo líquido aí, Marcelo Asmava. Você viu o tamanho daquela batedeira, né? Olha aí. Olha só o tamanho da batedeira e, além de tudo, já sai pasteurizado. O processo de pasteurização elimina aí micro-organismos capazes de causar algum tipo de dano à nossa saúde. E é uma novidade interessante para a Márcia Lasmar, que gosta de fazer o seu, a sua, né? A sua omelete. Gostou, Márcia Lasmar? Adorei, Amaral, esse sotaque, esse sotaque, omelete. Olha só, gente, é uma inovação, omelete, o Ivan está me corrigindo aqui. Ele é o francês. Eu acho que tem que, eu acho que é isso mesmo, acho que não é porque o ovo, o ovo precisa ter esse controle de qualidade, sim, porque a gente sabe que as diferenças na temperatura podem fazer aí com que apareçam bactérias, né? E aí alguns organismos, micro-organismos, que fazem muito mal à saúde. Então esse cuidado é muito importante. Para você ver como o ovo, esse cuidado com o ovo é tão importante que houve uma modificação completa na geladeira, justamente com esse armazenamento dos ovos. Antigamente a gente guardava os ovos na porta da geladeira. Quem tem geladeira muito antiga em casa vê que já vinha lá na porta da geladeira a disposição das bandejinhas dos ovos. Hoje não. Vem num outro recipiente que tem que ser colocado lá dentro da geladeira, perto da refrigeração, para justamente não ficar sofrendo aqueles impactos de temperatura. Então tudo isso é muito importante com relação ao ovo e esse selo vem garantir ainda mais que a forma como esse ovo, desde lá quando ele sai lá da galinha e chega, a nossa frigideira já chega com qualidade, Amaral. Excepcional. Olha, para produzir essa enorme quantidade de ovo, e aí a gente fala de potencial para o setor primário aqui da nossa região, que ainda é pouco aproveitado, não é necessário enormes espaços para ter uma granja bem organizada como essa que a gente acompanhou, que é a granja São Pedro, que fica ali na BR174, não é isso, diretor? Quem é o responsável lá pela granja? Para a gente agradecer aqui a entrada, o seu Luiz Mário Peixoto, que foi quem acionou a nossa equipe aí e nos deu a oportunidade de mostrar todo esse processo mecanizado, todo esse processo mecanizado na hora de selecionar e de embalar os ovos. E observe, me dá uma imagem da granja, lá onde é feita a criação mesmo das galinhas poedeiras, porque ali é um exemplo muito bom do que a tecnologia acaba tornando, principalmente aproveitando melhor os espaços. Antes era necessário um enorme espaço, isso tinha um impacto, principalmente o impacto ambiental, porque é uma atividade que causa, sim, um certo impacto ambiental, mas com o emprego da tecnologia adequada, se consegue reunir a maior quantidade possível de aves, no menor espaço, sem estressar demais esses animais, isso é outra questão que diz respeito ao impacto ambiental, e principalmente ter um ótimo rendimento, é o que acontece com o emprego da tecnologia. Então, isso aqui precisa ser replicado. Quando a gente fala de investimento no setor primário, está aqui o exemplo, olha, o investimento chegou a esse ponto aqui, de termos uma granja com capacidade de produção, capacidade de armazenamento, capacidade de transporte, capacidade de embalagem, utilizando a tecnologia com a oportunidade de fazer com que esse produto chegue ao cliente final, chegue ao consumidor com muita qualidade, qualidade superior, inclusive, ao que é importado, ao que vem de fora. Isso gera renda aqui para o nosso estado, gera emprego para o estado do Amazonas, e precisa ser ampliado, porque, como você bem observou, nós ainda importamos boa parte do ovo que é consumido aqui. Então, se a gente incentivar o pequeno produtor hoje, que ainda cria a galinha poedeira de maneira rudimentar, e quando a gente fala de incentivo, a gente está falando de assistência técnica em produção rural, que é ter um técnico ali, capacitado para dizer como tem que ser feito o projeto, tem que haver um acompanhamento desse projeto, do início até a instalação, até o processo de produção, e depois começa a produzir, o acompanhamento tem que seguir para manter o projeto viável, tem que ter tudo isso, além, é claro, de incentivo financeiro. Dessa maneira, a gente consegue replicar exemplos como esse, aumentar a oferta de produto de qualidade no mercado, e também ter uma alternativa econômica do nosso setor primário aqui da região. Marcia Lasmar. Amaral, esse aumento de oferta aí é extremamente importante, porque nos dá justamente essa opção de escolha, porque é o que garante a qualidade, a oferta no mercado e a gente poder escolher. E olha só, falando em mercado, falando em comércio, a gente vai trazer agora informações para você, que o centro da cidade já se prepara para cheia, pelo menos aí os comerciantes já estão aí se preparando. Ontem o Rio Negro estava com uma cheia, com uma metragem de 27 metros e 18 centímetros, e os comerciantes já contam os prejuízos por causa da enchente. Na tentativa de diminuir esses impactos aí no comércio, a prefeitura já começou algumas ações preventivas nas ruas do centro histórico da cidade. Vamos ver agora, aqui na tela. A Rua dos Barés, todos os anos, precisa ser interditada. Muitos comerciantes precisam fechar as portas, situação que afeta até 50% das vendas nesta loja de alimentos. Não tem condições de passar ninguém por aqui. Inclusive fecham, né? Fica fechada ali a passagem, não passa. Então, por telefone que a gente recebe pedido aí mesmo para o interior só. Na barraca de Neurimar, as marcas da enchente. Vou ficar sem trabalhar, né? Sem ganhar o meu dinheiro. Meus clientes vão ficar tudo aí, querendo almoçar, querendo merendar, querendo tomar café. Na tentativa de diminuir os impactos da cheia, a prefeitura iniciou hoje uma ação preventiva nas ruas do centro histórico. Estamos trabalhando para fazer a desobstrução dessas tubulações, as que estão obstruídas, fazer a limpeza dessas caixas. A gente verifica a situação delas, né? Caixas quebradas, a gente faz a manutenção, faz a correção delas. Mas, para alguns comerciantes, esses serviços não são suficientes. A solução seria, na nossa opinião aqui, levantar essas ruas, né? Que não é uma coisa assim tão difícil, né? Que gasta menos que todo ano fazer ponte. Este ano, a cheia do Rio Negro deve ficar entre as quatro maiores da história. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cota máxima deve atingir 29 metros e 59 centímetros. Nas últimas 24 horas, o Rio Negro subiu 4 centímetros e atingiu, nesta quarta-feira, 27 metros e 18 centímetros. Imagina só a situação, né, Mara? Agora, eu acho que o comerciante, que está ali já há muito tempo, a gente vê aí realmente essa iniciativa da Prefeitura com bons olhos, vê que está tentando aí achar uma solução para essa problemática toda. Só que tem um determinado momento da cheia que tudo se mistura e não tem mais para onde ir a água. Então, consertar realmente a caixa, o esgoto, né, ali, o escoamento, as tampas, desobstruir ali os bueiros, aí é uma alternativa para quando a água está baixinha. Depois que a água sobe, sobe e acaba misturando água do esgoto com água do rio e causa aquela problemática toda no centro da cidade, não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Vai trazer prejuízo. E sabe o que me preocupa mais ainda, Maral? O comerciante, ele conta com cada dia de vendas e no final do mês não tem desconto nos salários, desconto nos impostos, não. Ele vai ter que dar o jeito dele para arrumar aquele dinheiro, principalmente nos dias e nas semanas que ele vai ficar aí com água até o meio da loja. É uma problemática que tem que ser trabalhada aí com bastante preocupação, principalmente esses comerciantes que ficam nesse prejuízo, viu, Maral? É bem complicado, mas a gente pelo menos observa uma mudança e essa mudança é necessária e muito bem-vinda. A gente vê, observa que a prefeitura começa a trabalhar de maneira preventiva no centro da capital. E por que é importante que se tenha manutenção nesses bueiros? Por que é necessário que eles sejam desobstruídos? Para que não aconteça, por causa dessa falta de desobstrução, mesmo que aconteceu em anos atrás, não muito distante, né? Ano passado mesmo nós tivemos problemas em relação a enchente e comerciantes que estavam com, por exemplo, o esgoto de dentro do comércio retornando porque o bueiro não havia sido desobstruído. É um problema sério, mas que já vem trabalhando nessa parte de prevenção. Aí o comerciante ali deu a ideia, por que não levanta toda a parte central ali, por que não faz o levantamento dessas ruas, dessas avenidas que ficam no centro da capital? Porque essas enchentes recordes são novidade. Não é algo que já está acontecendo desde 1953 com frequência. A gente tem observado isso de 2009 para cá. É uma frequência que não se esperava. Então, agora, a partir de então, é que se começa a ter uma visão do novo comportamento da cheia e da seca aqui na região. O novo comportamento do regime das águas, do regime dos rios. Então, é a partir daí que a política pública vai começar a se condicionar, prever isso em orçamento e fazer um trabalho mais intenso, principalmente na Rua dos Barés. É interessante a gente falar ainda que toda a prevenção é bem-vinda. Mas é necessário que se tenha um trabalho mais amplo acerca disso que vem sendo feito para evitar, por exemplo, aquele constrangimento enorme que nós mostramos aqui no ano passado em toda a região do centro da capital. Mas a minha preocupação, no que diz respeito a uma cheia de cota, 29 metros, quando ela passa dos 29 metros, a minha preocupação está com o terminal da matriz. O nosso maior, um dos nossos maiores terminais de ônibus aqui da capital, que é aquele enorme ali, a céu aberto mesmo, com aquela paradinha, e que embaixo passa uma galeria. Uma galeria onde passava um antigo igarapé ali da instalação naquela região histórica da nossa capital amazonense. Aquela galeria, depois da enchente de 2012, sofreu danos. Esses danos, acredito-se, terem sido reparados. Só que eu não vi nenhuma obra profunda naquela região. Então, toda vez que tem uma enchente de cota 29, de 2012 para cá, eu fico pensando, caramba, como é que vai ficar a situação daquela área de Manaus? Porque em 2012, o comércio teve um prejuízo enorme, você não imagina, teve um prejuízo enorme por conta da desativação do terminal da matriz. Isso implica em demissões, em baixo faturamento do comércio. E em um ano de crise, se não trabalhar preventivamente essa área da capital e a gente tiver, mais uma vez, aquele terminal da matriz desativado por conta da cheia, aí a situação vai ser muito pior do que a que nós já experimentamos em anos anteriores. São 11 horas e 21 minutos, imagens do centro da capital, mercado Adolfo Lisboa. Quero mandar um abraço para o meu amigo Geraldo, que trabalha no Mercadão e que anualmente acompanha esse problema da enchente. Aliás, o Geraldo, Marcelo Asmar, ele passou por uma época complicada, quando teve esse problema ali em relação aos permissionários do Adolfo Lisboa e que foi construído um anexo de madeira para os proprietários de restaurante. Ele ficou ali por muito tempo, enfrentando a cheia, enfrentando condições complicadas para ganhar o dinheirinho dele e manter os empregos que ele tem ali. Hoje não, hoje ele está no novo mercado Adolfo Lisboa. Alô, Geraldo, aquele abraço para você e para a sua equipe, que sempre trabalha muito bem aí, atendendo bem aos turistas que vão ao Mercadão de Manaus e que precisam manter essa rota muito ativa. Marcelo Asmar, fala do Geraldo, eu só me lembro daquele tambaqui com jambu, Amaral. Geraldo, beijo aí para você e para todas as equipes. Vamos lá, e para todo mundo que trabalha com você. Vamos lá, vamos trazer informações agora ainda da cheia, só que agora de Boca do Acre. Pelo menos 30 casas correm risco de desabar em Boca do Acre, interior do estado. Duas já foram destruídas. O nível do rio baixou e os barrancos começaram a ceder. Uma área de pelo menos 800 metros foi afetada e os agentes da defesa civil do estado continuam no município. As famílias serão levadas, mais uma vez, as famílias que ainda estavam em algumas residências vão ser levadas para abrigos em Boca do Acre. Boca do Acre ainda está em estado com um estado de calamidade pública decretado, ainda está numa situação bastante complicada com as pessoas que moram em Boca do Acre. Foi uma das primeiras cidades do nosso interior que recebeu, que foi decretado estado de emergência e, posteriormente, estado de calamidade. Uma das primeiras que sofre com a cheia dos nossos rios, com as enchentes. E aí a gente traz mais uma problemática. Dessa vez agora o rio está baixando um pouquinho, já está descendo para cá, está vindo para cá, está baixando um pouquinho. E está acontecendo agora o desbarrancamento, que é a derrubada das terras aí. E as casas que estão ali nas pontas acabam correndo o risco de serem levadas também com a terra amaral. Aumenta a preocupação. Tem que aumentar também o monitoramento. É um trabalho sério da defesa civil que a gente imagina só é realizado no período da enchente. Muito pelo contrário. É quando a água começa a baixar na região de barrancos que a defesa civil fica em alerta. E aí é um trabalho de continuidade. Por isso que é tão necessário investimentos na área de defesa civil do nosso estado, por conta desses fenômenos naturais que acabam prejudicando e colocando em risco boa parte da população. Nós falávamos agora há pouco da cheia do Rio Negro e do impacto que ela tem na região central da capital amazonense, no centro comercial de Manaus. E está a linha do programa da comunidade, um telespectador do centro. É comerciante. 11 e 24. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa agora. Obrigado. Eu queria falar sobre essa enchente que estará acontecendo, né? Essa construçãozinha que eles estão fazendo ao redor do bueiro, só reajustando, né? Isso aí, para mim, na minha opinião, não vai adiantar nada. A cheia vem do Rio Negro, vai encher. E a água da cidade de Manaus vai passar por onde? Pelo bueiro, né? Exatamente. Então, não tem como eles saírem por rio que vai encher. Então, eles poderiam fazer uma construção melhor ao redor do bueiro, né? Porque a enchente vai afetar... Vai afetar... Aí, quem trabalha no centro, eu sou ambulante e trabalho com celular no centro. Muito bem. Muito bem. Então, aí a participação do telespectador falando com a gente direto do centro da capital, trazendo sugestões. É óbvio, né? É óbvio isso. Realmente, o trabalho de recomposição dos bueiros, de recomposição ali das tampas, é viável, é preventivo? Sim, é preventivo. Porque imagine só quando isso estiver coberto pela água, né? Vai passar alguém, cai dentro do bueiro, é uma situação complicada. Mas, é claro que não vai barrar a entrada da água do Rio Negro. Principalmente, se se confirmar a previsão de cheia na cota dos 29 metros e 50 e tantos centímetros aí, que é o que está prevendo o Serviço Geológico do Brasil. Vai passar dos 29 metros. Isso a gente não tem dúvida. Isso a gente não tem dúvida. É claro, pelo comportamento do Rio, por toda essa água que ainda está nas cabeceiras dos rios que são afluentes do nosso grande Rio Amazonas. A gente tem cheia histórica no Juruá, tem cheia histórica no Purus. A situação no Madeira não é menos preocupante, é bem complicado. No Alto Solimão, esse Tabatinga está apenas 77 centímetros da marca histórica. É uma situação complicada. Existem famílias sob risco iminente. O trabalho da Defesa Civil está avançando nessas calhas de rio. E a minha preocupação é a seguinte. É que quando a água começar a baixar lá, automaticamente ela começa a subir mais aqui. E nossa equipe esteve, inclusive, no fim de semana no Careiro da Várzea. E eu tive a oportunidade de observar uma boa parte daquela área ali do Careiro já desbarrancando. Igual o que a gente estava falando agora em Boca do Acre. O mesmo fenômeno que acontece em Boca do Acre acontece no Careiro da Várzea. A cidade, a terra firme, né? Na verdade, eu não posso nem chamar a terra do Careiro da Várzea de terra firme. Mas a terra do Careiro da Várzea vai diminuindo aos poucos. E isso tem um impacto enorme nas moradias. O Ribeirinho vai tendo que avançar, vai tendo que ir se mudando, se mudando. E no caso de Boca do Acre, não houve muito tempo para isso. Por quê? Exatamente por se tratar de uma cheia histórica, pegou todo mundo de surpresa, avançou em áreas onde antes o rio não chegava. E o resultado é que hoje existem casas que estão ameaçando desabar. É o trabalho da Defesa Civil que não para. E a gente se solidariza com essas famílias que, infelizmente, não têm hoje onde morar e que vão precisar de um apoio ainda maior das ações do governo que vêm sendo desenvolvidas na calha do rio Purus. Minha preocupação também está com os municípios da calha do rio Juruá. Eirunepé, por exemplo, passa pela cheia histórica. Não se tinha uma cota como a registrada este ano em Eirunepé. Então tem muita gente prejudicada nessas regiões e ainda tem muita água para subir. É por isso que eu fico desse jeito aqui. Às vezes eu fico preocupado mesmo porque tem muita família em situação de risco, muito ribeirinho que vai perder a produção. O impacto na produção rural é enorme, viu? É muito, muito alto. Passa dos 35 milhões de reais já só no rio Juruá. Então é por isso que já tem uma estimativa do aumento do preço da farinha. A farinha deve aumentar aí 33% e olhe se não faltar, né? E olhe lá se não faltar farinha, principalmente essa que a gente produz aqui no Amazonas mesmo. A nossa farinha original, a warini, a wariniova, né? Que são farinhas daqui da região. Então é essa daí, olhe lá se não faltar. São 11h29. Ainda nessa edição a gente fala de cheio, diretor? Tem mais alguma coisa relativa a enchente? Não, mas tem destaque de polícia, né? Daqui a pouco a gente vai trazer informações da nossa ronda policial. Por enquanto tem Marcia Lasmar chegando. Dica especial para você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora. Obrigado pela audiência. A todo mundo que acompanha a gente no Careiro da Várzea. Alô, Careiro da Várzea. Todas as comunidades ligadas com o programa da comunidade, você pode ligar para a gente. Ligue, participe e denuncie. Nosso número do WhatsApp também está na tela. 981-16-3529. Marcia Lasmar é contigo. Amara, olha só. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como esse aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, experimente esse aqui, o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 30 minutos. Já, já, depois do intervalo, tem informações da Ronda Policial, que traz os detalhes sobre a prisão de dois integrantes de uma facção criminosa aqui da capital. Três integrantes de uma facção criminosa. Eles estão aqui, aparecem neste momento na tela e foram presos enquanto tentavam negociar. Entorpecentes com quadrilhas organizadas no Rio de Janeiro. estavam em um hotel de luxo em Ipanema e lá foram encontrados pela inteligência da Polícia Civil. Daqui a pouco a gente volta com esse e outros detalhes na tela do programa agora. Até já!